Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, galerinha? Espero muito que todos estejam bem, gente. No vídeo de hoje, né, gente, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, hoje eu vou estar participando de um cursinho pra gestante, né, gente? Então, como eu sou mamãe de primeira viagem, eu decidi estar indo nesse cursinho de gestante pra pegar um pouco mais de aprendizado também, né, gente? Pra eu me sentir mais segura depois pra estar cuidando do meu nenenzinho. E eu decidi mostrar um pouquinho pra vocês, gente, vou gravar na medida do possível, tá? Um pouquinho pra vocês acompanharem também como que é. Eu nunca fui, vai ser minha primeira vez, então o que der pra me estar mostrando pra vocês eu vou mostrar nesse vídeo, tá, pessoal? Mas antes de começar, já não esquece, gente, já deixa o seu like pra estar me ajudando. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita pra se inscrever aqui no meu canal e fazer parte da minha galerinha, tá bom? Então, bora pro vídeo, pessoal! Bom, pessoal, hoje é sábado, dia 23, tá? Agora são mais ou menos, gente, 7h, 7h15, 7h20, por aí da manhã, tá? Eu vou estar indo no cursinho acompanhada da minha mãe porque, infelizmente, gente, o meu esposo vai estar trabalhando hoje até depois do horário que acaba o cursinho. Então, não daria pra ele estar indo comigo, nem depois, gente, daria pra ele ir, né? Então, pra mim, não ir sozinha, minha mãe que vai me fazer essa companhia. Queria muito que ele fosse, mas como não é possível, né, gente? Então, ao invés de eu ir sozinha, eu prefiro que a minha mãe vá comigo mesma, né? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar a minha gravidez, né, gente? Apesar de, às vezes, eu estar meio sumidinha por aqui por conta do carreirinha do dia-a-dia, trabalho e tudo mais, gente. Mas eu espero muito que vocês estejam gostando. Já não esquece, deixa o like se vocês gostaram e gostam desse estilo de vídeo que eu posso estar trazendo outras vezes pra vocês aqui no canal pra vocês acompanharem ainda mais, né, gente? Então, bora lá! E cuidar do bebê, cuidar do contorbilical, evitar água muito quente, água quente no sabão, no ouvido do bebê, tá? Então, a gente está não ensinada nos paisinhos de primeira viagem. Ou já tem filhos grandes, não lembro mais. Então, a gente dá uma relembrada. Cuidados que a gente ensina. Não água quente, a gente põe... Os sabões são rápidos, principalmente no frio. Tem que aquecer o quarto. Limpar o sabão é neutro, sem cheiros. No começo, a gente pede que não lave as roupas com conforto, porque sabão em pó, a gente gosta de sabão de coco, passar ferro e nada mais. Porque o sabão dá alergia no bebê, porque o bebê vem de um lugar estéreo, gente. Barriga da mãe é um lugar estéreo. De repente, ele sai pra fora e enche ele de roupa, coitadinho. Aí, põe as plantinhas de babado. Fazer disso, disso, aqui, coitadinho. Eu tô pipocada aqui, né? Porque ele não tá acostumado com cheiro, com o sabão lá, não. Às vezes ele tá, não tinha cheiro, não tinha sabão, não tinha que tomar banho, não tinha que nada. Agora, ele sai pra fora, põe as plantinhas de louco, ainda quando chega, daí ele vai ter alergia certa. Porque ele não precisa tomar banho. Só não sei que ele tenha fígado, nem come, já sujo. Quando a hora do quarto ele se sujou, tudo bem. Mas se é não, não há necessidade, nem que eu põe nas primeiras 24 horas pra ser absorvida todos os regérnitos do bebê, tá? É importante pra ele essa absorção, certo? Então, após 6 horas, esse tranquilo que vocês estão vendo no neném, até o 8 horas ele assumiu tudo, absorve todinho dele. O coton umbilical é importante pra limpar, porque ele dá uma... Ele pode ter uma bactéria ali, da infecção. Então, a gente orienta a limpar todos, de cada troca de fralda, de 3 em 3 horas, passar o cotonete ou o rodão no coton umbilical. Se você passar o álcool certinho, 5 dias, 7 dias, no máximo, já tá caindo o coton umbilical. Se não, ele demora mais cair e começa a dar mal cheio. Como é que eu limpo o umbilical? Limpo, saiu o amarelo, troca o cotonete. Limpo, saiu o amarelo, troca o cotonete. Até sair bem limpinho, tá? É assim que se limpa o... Ah, mas dói? Não, não dói, porque pele morta, tanto é que fica escurinho. Fica necrosado e cai. Não dói. Ou tem que limpar, porque se não dá infecção ali no umbilical do neném, tá? Como o neném dorme, hoje a gente sabe pelo... Pelo... Preconização da criança, que o neném tem que dormir de barriguinha pra cima, pra evitar que ele... Que ele tenha refluxo, tá? Então, a gente deixa o nenenzinho de barriguinha pra cima. Ainda as mães, ainda as antigas, ainda deixam, mas é analisado. E pra evitar a morte súbida, né? A gente sabe que o neném, de barriguinha pra cima, ele evita a morte súbida sem travesseiro. Então, por isso que a gente fala, deixa reto, sem travesseiro, sem beber, tá? E sempre chorar, é feito, tá, gente? O neném só mama e faz cocô. Então, ele quer cola. Então, ele quer o conchego de quê? Da mamãe, tá? Então, ele mama de três em três horas. A gente fala, ah, é livre e demanda. É livre e demanda mesmo, não tem horário. Ele mama de três... Ah, não deu nem três, já tá querendo mamar e não, esse menino? Ele quer mamar e não. Ah, não deu nem duas horas, quer mamar e não, esse menino? Não, mamar e não. Intercalando os peitos, né? A cada hora você dá uma mamada, tá? Nenê, fica o coletinho na boca. Por isso que é importante o neném arrotar a poça de mamada. Para ele não ficar com o leite na boca. Quando ele fica com o leite na boca, é perigoso ele engasgar, né? A gente sabe disso. Então, sempre fazer ele arrotar antes de colocar ele deitado, tá? E se ele apresentar um engasgo, a gente tem umas manobras que a gente ensina a fazer. Isso ajuda muito as mães a desengasgar o bebê. Quando o bebê engasga, você põe o bebê de bruxo no seu braço. Você sempre põe ele de bruxo, né? O neném é um pouquinho maior, tá? Você põe o neném de bruxo no seu braço. Tem que ser mais alguém que esteja mais calmo, tá? Porque a mãe não vai conseguir fazer. E geralmente o pai ou a avó que esteja mais calmo. Ou a avó não, que também fica bem rosa. Ou o pai que esteja mais calmo. Você põe a criança desse dedo no braço. Os dois dedos engaixa na boca do neném e abaixa. E tapinha nas costas, tá? Faz o neném chorar. Estimula ele a chorar porque ele desengasga. O neném é no braço. Nessa posição. Mão na boca. Voltou, ele vai chorar, tá? O neném tem que chorar para ele desengasgar, certo? Isso qualquer pessoa pode fazer e ajuda muito a salvar muita criança. Vou falar sobre esse segundo momento da apreensão, né? Então, o primeiro que vocês estão passando aí é a da expectativa do quarto. E aí, olha que o nenenzinho nasceu, tá ali. A próxima preocupação é... E agora? Como que eu dou de mamar com essa criança? Então, a gente vai falar sobre a importância da amamentação. Ser mais fraco. Mas ele não é mais fraco. Porque ele tem menos gordura e carboidrato. Mas ele tem muita proteína e anticórticos. Então, é um leite super importante para o bebê. E o que é interessante? Quando o nenenzinho nasce prematuro, esse leite aqui ainda é mais potente de anticorpos. Olha que interessante. O corpo entendeu. Opa, nasceu antes da hora. Vai precisar de mais anticorpo. Então, ele manda produzir mais anticorpo junto com o leite. Depois, o leite, por volta do sexto dia até o décimo quinto dia, ele começa a ficar um pouquinho mais rico em gordura, em carboidrato. Então, é um leite que começa a mudar. A cor, às vezes, muda um pouquinho. E a partir do vigésimo quinto dia, já é um leite maduro. É um leite que vai sustentar mesmo o nenê. Vai fazer ele ganhar peso. Ele vai ficar mais satisfeito. Por quê? O que que acontece? Esse leitinho aqui, o primeiro, ele tem pouca gordura. Então, o nenê vai mamar, mamar, mamar. Fez aquela academia dos músculos. Aí, ele cansa, dorme. Daqui a pouquinho, já acordou de novo com fome. Por quê? O que ele vai ganhando de caloria, ele gasta para mamar. Então, o nenê, ele mama com mais frequência nos primeiros dias. Depois, o leite vai ficando mais rico em gordura. Então, ele não precisa ficar acordando toda hora para mamar. Ele já fica mais satisfeito. E aí, que a gente tem o ganho de peso mais acelerado. Ele nasce com o queixinho para dentro. Por isso que todo mundo está tentando ele ver. E conforme ele vai mamando, o queixinho vai se desenvolvendo. Ele vai indo para frente. Então, muda a fisionomia do nenê. Aqui, fechou para ver o nariz. Fechou para ver o pulmão. A língua empurra o bico do seio para cima e para trás. Está vendo? Para cima e para trás. Que é o movimento que a gente faz para extrair o leite. O leitinho não foi para o pulmão. O nenê não tossiu. E não foi para o nariz também. Bom, meu povo, cá estou eu. Para a gente poder finalizar, comentar sobre o cursinho de gestante, né gente? Infelizmente, eu não consegui estar gravando esse vídeo antes. Está terminando ele antes para vocês, né gente? Porque, às vezes, eu tenho a semana um pouco corrida. Então, para mim, fica complicado. Assim que der, eu sempre estou aqui no canal presente com vocês, tá bom? Então, bora lá, gente. Eu fui nesse cursinho de gestante, né? Eu gostei muito. Achei que é muito informativo. Principalmente para a mãe de primeira viagem, assim como eu, né gente? Que a gente fica meio insegura em algumas questões. Como cuidar do bebê e tudo mais. A gente sempre tem alguma dúvida, né gente? Porque mãe de primeira viagem, a gente não tem experiência. Então, é uma coisa que acontece. É normal. Então, eu achei bem interessante estar indo no curso. Se você também tem a oportunidade, eu acho legal, né gente? Bom pessoal, e no cursinho, tivemos palestra com cinco profissionais da área. Que foram nutricionista, enfermeira obstetra, também foi a fonodióloga, fisioterapeuta e a psicóloga. Gente, esses cinco profissionais estavam lá no dia da palestra. A fonodióloga, né gente? Comentou com a gente na parte da amamentação. Como deve ser a pega correta. O que a gente pode, o que deve evitar durante a gravidez, né? A gente foi comentado alguns assuntos polêmicos, né gente? Sobre mamadeira, chupeta. Ela comentou sobre esse assunto. O que a gente deve fazer quando machucar o nosso seio, rachadura e tudo mais. Foi tudo bem aberto nesse sentido, gente. A psicóloga comentou com a gente sobre o nosso psicológico, né gente? Nossa relação emocional. Que muda bastante na gravidez, né gente? Nossos pensamentos. As emoções, né gente? Porque a gente fica com milhões de hormônios. Então, a gente pode estar feliz num momento, triste no outro. É a coisa mais comum que acontece na gravidez. Também perguntou, né gente? Pra cada gestante que estava no curso. Como que foi a descoberta da gravidez. Foi tudo trabalhado na parte psicológica mesmo, né gente? Teve a fisioterapeuta. Que ela falou pra gente os exercícios que devem ser feitos. Quando deve procurar uma fisio. A parte da pélvis, né gente? Que é a parte do quadril da gestante. Como que muda. Quais são as mudanças. O que que é comum acontecer. O que que é legal você tá procurando um fisioterapeuta. Pra você resolver o seu problema, né gente? Problema entre aspas, né gente? Seu caso. Também teve a nutricionista, né gente? Que falou pra gente o que seria legal. Aí a gente manter na nossa alimentação. O que que a gente deve evitar, tá? Foi explicado totalmente essa parte também. Também teve a palestra da enfermeira obstetra, né gente? Da onde provavelmente será o meu parto. Ela explicou pra gente quais equipamentos que tem pra auxiliar no trabalho de parto. Quais são os tipos de parto. Quando procurar o hospital. Porque você realmente está em trabalho de parto. Também ela explicou como desafogar um bebê, né gente? Que é uma coisa assim que eu particularmente tenho bastante medo. Então foi bem legal essa parte pra mim também. Ela explicou assim basicamente tudo, gente. Quais são os partos. Quais que são os riscos. Tudo, tudo, tudo. Bem explicadinho mesmo, gente. Essa parte. Então eu gostei muito. Achei o curso bem legal. A gente ainda ganhou um mimo, né gente? No final do curso. Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui no vídeo. Bom pessoal, então assim como eu. Você também é mamãe de primeira viagem. Gostaria de saber como que funciona o curso. Procura saber na sua rede de atendimento, gente. Onde você faz seu pré-natal. Se tem o cursinho de gestante também, tá? Pras mamães, assim como eu que tenho o plano na Unimed, gente. Tenho o cursinho de gestante. Pelo menos na minha cidade. Em algumas outras eu também sei que tem. Então procura saber melhor com a sua enfermeira. Com a sua obstetra. Tá pessoal? E pra quem aí não tem. Eu vi vários cursinhos, gente. Que tem aqui no próprio YouTube. Da própria Unimed mesmo, gente. Explicando cada passo. O que a gente deve fazer. Que é ótimo, né gente? Porque assim eu tinha muita dúvida. Ainda tenho. Acredito que eu vou saciar melhor. Quando eu tiver com meu bebezinho em mãos, né gente? Que daí ali conforme eu for fazendo. De dia a dia. Vou criando melhor uma experiência. Mas tem muita coisa que eu tinha muita dúvida. Que já foi saciada ali no cursinho de gestante, gente. Que eu acho bem legal. No final do cursinho também a gente ganhou um presentinho. Vou estar mostrando pra vocês o que veio no presentinho, tá gente? E eu espero que vocês gostem. Se vocês já foram também, gente. Ou vão em algum cursinho de gestante. Seja qual for a rede de atendimento, gente. Comenta aqui embaixo. Me fala se vocês gostaram. O que que teve na palestra de vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tá gente? Eu vou mostrar até pra vocês, gente. O que que eu ganhei no cursinho de gestante, tá? Que foi um caderninho. Com várias informações que foram passadas no cursinho, né gente? Porque se caso a gente tiver alguma dúvida. E tá aqui em casa. Tá na casa. Precisa saber alguma coisa. É só você ir lá. Folhear o folheto, né gente? E consegue tá ali suprindo a sua dúvida. Então, assim que você chega no curso, gente. Eles vão te dar essa pastinha, né? Que vem com uma caneta junto. No meu caso, veio, né? E você pode tá trazendo pra casa depois que finalizar o seu cursinho, tá? Aqui dentro tem alguns folhetinhos, né gente? Que eu vou mostrar pra vocês melhor. O certificado de que eu fui no cursinho. Então, tem assim, gente. Várias informações. Que é tanto você pega lá no cursinho. E no decorrer do tempo, se você for esquecendo. Você tem ela aqui na sua casa. Na palma das suas mãos. É só você abrir o folhetinho que você consegue já, né gente? Tirar a sua dúvida ali do momento. E agora chega de enrolação, né gente? Eu vou mostrar pra vocês o mimo que eu ganhei no cursinho de gestante que eu fui. E se vocês já foram, me conta aqui embaixo se foi os mesmos presentinhos. Se teve alguma diferença. Se mudou alguma coisa. Então, bora conferir. Bom pessoal, então o que eu ganhei do curso foi essa mala, né gente? Que é uma mala maternidade. Né? Ela é térmica também. Tem vários espaçamentos. E vem alguns produtinhos dentro, pessoal. Que eu vou estar mostrando pra vocês também, tá? Então, foi essa mala que eu ganhei no cursinho. Essa mala, né gente? Veio alguns produtinhos de higiene pro bebê, né? Como esse cotonete. Então, veio uma caixinha de cotonete. Um shampoozinho, gente. Esse shampoozinho da Granado. Também veio dentro da mala maternidade. Um sabonetinho barra da Granado também, pessoal. Sabonete de glicerina, né? Também veio dentro da malinha. Veio um pacotinho de algodão, né gente? Pra gente tá limpando o nenenzinho. Então, veio esse pacotinho de algodão. E por fim, gente, veio um pacotinho de fraldas, tá? Tem um pacotinho de fraldas que também veio dentro da malinha maternidade. Que eles nos presentearam, né gente? Foi a todas que foram no cursinho de gestante. Aí, como vocês podem ver, né gente? Por dentro ela é térmica, tá? E foi esse o presente que é a Unimed, né gente? O cursinho de gestante da Unimed nos presenteou. Bom, pessoal. Então, foi isso. Eu amei os Mimos, gente. Achei que vai ser super válido aqui pro meu dia a dia, né gente? Produtinhos de higiene. Quem que não gosta de ganhar, né? Acredito que é a maioria das mamães por aí. Então, eu gostei bastante do presente. Gostei muito do curso. Vale super a pena você estar indo se tiver oportunidade, tá gente? Eu gosto de enfatizar isso aqui pra vocês. Porque é muito, muito bom mesmo, gente. Tem várias informações que a gente não encontra por aí. Então, sabendo de profissionais, a gente acaba confiando um pouco mais, né gente? E como eu falei pra vocês, não consigo lembrar de todos os assuntos. Que foi falado porque foram vários, gente. Mas se você tiver a oportunidade de ir, aproveita. Aproveita essa oportunidade. E se você não tem, corre pro YouTube e pesquisa aí que vocês vão lá encontrar o cursinho também, tá gente? Então, informação pras mamães de primeira viagem não falta, gente. Tem presencialmente, tem aqui pelo YouTube. Então, é facinho de vocês conseguirem tirar alguma das dúvidas, tá gente? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero não ter ficado muito longo, né gente? Muito audioativo. Mas eu realmente quis trazer esse vídeo porque quando eu encontrei a informação, procurei, não encontrei. Então, quero que outras mamães, assim como eu, que tiveram a dúvida, possam encontrar um pouquinho de como que vai ser no cursinho, tá gente? E se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no meu canal. Tá vindo muitos vídeos legais por aí, viu gente? No próximo vídeo, ou vai ser algo sobre o chá revelação, que eu já adianto pra vocês, gente. Temos uma possível data por aí de quando vamos descobrir se tá vindo um menininho ou se tá vindo uma menininha por aqui. Já temos uma possível data e tá próximo, gente. Tá bem próximo. Eu quero informar pra vocês em outros vídeos. Também temos a primeira comprinha do quartinho do bebê, gente, que sim. Eu fiz com dois meses de gestação. Assim que eu descobri, eu já corri fazer, gente. E eu quero muito compartilhar com vocês. Também tá chegando por aqui, gente, o bericinho do nenê. Sim, isso mesmo. E eu quero gravar pra vocês montando também. Então, conteúdo por aqui, gente, não vai faltar. Então, se você é mamãe de primeira viagem, mamãe de segunda viagem, é novo por aqui. Já aproveita e se inscreve no meu canal que vai ter muito conteúdo legal, tá bom? É isso, gente. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho